A PR-280 está bastante precária. As imagens feitas por nossa equipe mostram a dificuldade para transitar por aqui, entre Palmas e o Trevo do Horizonte. Cenário que está prestes a mudar, depois de muitas reivindicações. O governador do estado, Ratinho Júnior, já lançou a pedra fundamental para a restauração do trecho, com mais de 59 quilômetros. De acordo com o governador, o investimento é de mais de 100 milhões de reais e o prazo de execução é 16 de julho de 2020, ou seja, 450 dias corridos para a construção de boa parte da obra da PR-280 de concreto. Aquilo que os países de primeiro mundo fazem, por exemplo, os Estados Unidos, que tem rodovia de concreto, aqui vai ser a primeira rodovia de concreto do Paraná, a 280. E além disso, nós vamos também fazer mais 27 pontos de terceiras faixas, que vai ampliar muito a capacidade de carga da rodovia 280, que é tão importante. Possibilitar condições adequadas de tráfego, além de atrair investidores para a região, é o que se espera com a restauração. Uma rodovia moderna, ela atrai investimento, atrai novas indústrias, diminui os acidentes que, infelizmente, acabaram levando muitas vidas aqui nessa rodovia durante décadas. E a ideia é que a gente possa, cada vez mais, com esses investimentos, trazer novos investimentos de infraestrutura para a região e, acima de tudo, trazer muito emprego para essa região que vem crescendo bem. Do outro lado, 27 quilômetros de rodovia que ligam os municípios de Coronel Domingos Soares a Palmas. Quem está comemorando a nova fase são os moradores, que muito aguardaram. Antes, era de chão de cascalho com muitos buracos. Um trajeto que hoje se faz em 20 minutos, antigamente durava mais de uma hora e meia com a estrada de chão. Agora, a obra conta com passagem para pedestres, faixa dupla para tráfego de veículos e acostamentos nos dois lados. Sem dúvida, essa obra, há anos que nós estávamos aguardando essa obra, era um sonho que hoje é a realidade. É uma obra que vai trazer o progresso para o nosso município. É uma obra que poucas empresas vinham se instalar no nosso município por causa da logística. Ficou uma rodovia nova, moderna, que vai ajudar a trazer também o desenvolvimento em especial para Coronel Domingos Soares, que é uma cidade que, perto de Palmas, obviamente, é uma cidade menor e não tinha essa ligação. E vai ajudar na escoação da produção também, da agricultura, da estação do Parque Madeireiro e da produção da agricultura familiar, que é muito importante e que tem um grande volume na região. Então, também é mais um compromisso que nós tínhamos. Como nós estamos fazendo já a Roncador, Pitanga, que também não tinha nenhuma ligação asfáltica, nós estamos fazendo, duplicando a rodovia dos minérios. O asfalto foi implantado a partir do final da Avenida Araucária, em Coronel Domingos Soares, até o encontro com a PR449, a 1,5 km do trevo principal de Palmas. E coronel Domingos Soares,